A Cruz Vermelha de Timor-Leste discutiu o plano estratégico da CVTL para o próximo ano. O secretário-geral da Cruz Vermelha de Timor-Leste, CVTL, Luiz Pedro Pinto, junto da Cruz Vermelha da Austrália e Indonésia discutiram o plano estratégico da CVTL para 2023. O plano discutiu-se na continuação da gestão de risco de desastres naturais, doação de sangue, combate ao dengue e desenvolvimento do serviço da CVTL filial nos municípios. A Delegação da Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha, Amnissa Marquesa, mostrou-se a sua disponibilidade de apoiar o governo no serviço humanitário em Timor-Leste. Entretanto, o encontro realizou-se no edifício da CVTL em Formosa, Dili, e será terminado a 26 de novembro.